O ponto com está aqui nesse restaurante situado na Avenida Miguel Rosa, aqui com a Avenida Walter Alencar, onde houve esse princípio de incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter começado em um botijão de gás, um vazamento, que desprendeu uma centelha e acabou causando esse incêndio. Felizmente, ninguém saiu ferido, mas ficou bastante destruído aqui. Baixo do teto caiu, aletei muito gesso e chão, mas graças a Deus o fogo foi controlado. Aqui, logo abaixo, o botijão que foi retirado não chegou a explodir.